Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Um bom dia pra você agora, já são aí, deixa eu ver, meio dia alguma coisa né Estamos aqui novamente no canal Gamer Liu Games É um prazer ter você aqui novamente comigo pra poder falar de joguinhos E hoje um dia pra lá de especial né, porque temos aí o Natal dos Gamers né O dia do evento mais esperado do ano, que é a The Game Awards né, a TGA E hoje por volta das 21 horas, já aviso, estaremos em live pra cobrir tudo que for passado por lá Vibrar junto, berrar, ver as novidades Conto com você aqui comigo tá bom Galera é o seguinte mano, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Porque tem novidade aí, ontem a Ubisoft soltou algumas informações na qual a gente ficou um pouco em dúvida Ainda não estou entendendo muito bem, mas vamos ver qual é que é né mano Galera, seguinte, antes da gente começar, não posso esquecer Já deixa aquele seu like matadeiro cara, vai lá meu, assassina esse botão hein Dá essa força pro Liu, você sabe que não precisa esperar até o final do vídeo pra deixar sua contribuição Você pode deixar seu like aqui agora, caso você não goste do conteúdo e depois você tira Vamos combinar assim? Deixa lá, tá bom? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem vindo Fica o convite pra conhecer o nosso espacinho, fazer parte dessa família E considere, avalie também né, fazer parte do grupo de membros pra ganhar benefícios exclusivos aqui também Galera, vamos lá, como vocês estão vendo aqui, ontem né ó, dia 8 de dezembro de 2021 A Ubisoft anunciou um novo update que vai tá chegando no jogo em Assassin's Creed Valhalla De nome né, de reestrutura de arquivos É a primeira vez que eles fazem isso no jogo E, cara, bom, vamos lá, depois eu vou dar minha opinião, vamos lá O que que eles estão dizendo aqui ó Vamos lá, deixa eu colocar a tradução aqui Se me ajudar né Bom, ó, é, update do título 1.4.1 vai ser lançado na próxima semana Como parte aí da reestruturação de arquivos Os jogadores vão ter que reinstalar os dados do jogo Reinstalar o jogo, tá Resultando num arquivo menor Com uma velocidade maior de tela de carregamento né E uma performance melhor também Basicamente pessoal, o que eles estão dizendo aqui pra gente É que na próxima semana, acredito que terça-feira né, porque toda terça-feira é quando acontecem aí as atualizações e tal Nós teremos um novo update no jogo No qual depois desse update Nós teremos que reinstalar o game E isso vai resultar num jogo de tamanho menor Dentro do HD do seu console, do seu PC, do seu SSD Que seja E vai melhorar, com isso né Vai melhorar o tempo de carregamento de tela Que cara, tipo, pra gente que joga na nova geração Pra galera que joga no PC usando um SSD Não tem problema nenhum Mas pra quem tá na geração passada Jogando num Xbox One Jogando num Playstation 4 Sabe o B.O. que é o desespero Que é você mudar de localização né Mudar de cenário Ir de um ponto pra outro na viagem rápida Porque nunca é uma viagem rápida O jogo em si, ele é muito pesado Muito pesado E se tem uma crítica que eu ouço sempre de todos vocês Desde o lançamento do jogo É esse lance de que a cada nova atualização O jogo fica mais pesado E cara, impossibilita né A viagem rápida Tanto que O trabalho que eu faço toda semana Mostrando os itens da loja do Red Auxilia muito essas pessoas Que nem no jogo entra mais pra saber as novidades Preferem olhar os vídeos Porque o tempo que eles levam lá Pra carregar o game Pra entrar no game É muito maior Que assistir um vídeo aí de 8 minutos Aliás, agradeço vocês que acompanham esse conteúdo Ao que parece Essa reestruturação de dados Tá chegando no game Pra isso Pra deixar o game menor Resultando numa Olha lá Como eles tão falando aqui Num tempo de loading né Mais rápido E uma performance melhor Aí eles falam aqui né Veja mais informações Vou abrir aqui pra vocês Aqui ele tá traduzido de forma literal Por conta do Traduzir pro português do Google Então se tiver alguma coisa errada A gente vê Então ó Olá a todos Afim de continuar a apoiar Assassin's Creed Valhalla Com conteúdo futuro e atualizações do jogo A atualização 1.4.1 Vai exigir que os jogadores baixem novamente o jogo inteiro Como parte de uma reestruturação de dados Tempo Essa atualização vai ocorrer na próxima semana Com mais detalhes né Eles vão lançar ainda o patch note da atualização Com os detalhes de tudo que vai vir nela Futuramente é óbvio que a gente vai trazer aqui também A próxima atualização do título Consolida os arquivos do jogo Resultando em um tamanho geral Menor do jogo Em todas as plataformas Além disso O desempenho deve melhorar Com essa reestruturação de dados Com tempos de tela de carregamentos Mais rápidos Yeeey Streaming de dados mundiais aprimorado E desempenho geral de tempo Yeeey De novo Obser... Observação né Apenas o jogo base Precisa ser baixado novamente As expansões Não serão afetadas Pela reestruturação Aí aqui ele tá mostrando algo Que eu não entendi muito bem mano Ó O tamanho do... Da atualização Pra cada plataforma Deve ser isso aqui ó Então ó Pra PC Mano é uma atualização Gabulosa A atualização Da 1.4.0 Pra 1.4.1 Pra PC Vai ter aproximadamente aí 78 GB Pra Playstation 4 67 GB Pra Playstation 5 40 GB Pra Xbox One 62 GB E pra Xbox Series 71 GB Como ele falou Isso aqui é um tamanho Aproximado Não é 100% certo Tá? Pode ser um pouquinho menor Um pouquinho maior e tal Espaço do disco usado Após a atualização Ele mostra aqui também E depois Que nós fizermos O... A reinstalação Né? Acredito eu Depois que a gente fazer a reinstalação Olha o tamanho Que o jogo vai mano De 78 GB Ou a... Atuar... Oh perdão De 77 GB Ele vai pra 34 GB De 75 GB Vai pra 30 GB Cara É absurdo Eu que tenho um monte de jogo instalado no PS5 Cara ó De 77 GB E pra 13 GB Mano Amém Amém O tamanho pode levar De acordo Pessoal Seguinte Eu tenho visto bastante gente reclamando sobre isso E pessoas que até comentaram Pô eu não aguento mais Eu não vou nem mais jogar mais Tô desinstalando Não vou desinstalar novamente Galera Isso aqui não é pra mal Eu sei que é ruim O lance de a gente poder Ter que reinstalar o jogo Mas velho Olha o benefício Principalmente Quem usa A geração passada Olha o benefício Que você tá tendo aqui Eu não vejo isso Como algo ruim Muito pelo contrário Eu vejo isso como algo Excelente Principalmente Pra geração passada Primeiro O seu arquivo Vai ocupar O jogo Ele vai ocupar Um espaço Bem menor Dentro do seu HD Possibilitando Que você Instale mais jogos Ponto positivo Na minha opinião Depois Os tempos de loading Que hoje são Absurdos Vai melhorar GG Cara Até porque no PC Eu jogo no Playstation 5 E tem uma versão No PC também A versão que eu jogo no PC Eu não jogo no meu SSD Eu jogo no HD Barracuda normal E eu sei o quanto o loading É demorado demais Vai me ajudar muito Então Ponto positivo Também Tá O game Ele sendo mais rápido Cara Não tem motivo Pra que a gente reclamar Dessa vez Desculpa Desculpa Opinião É opinião Você dá a sua Eu dou a minha Dessa vez Cara Você que tá reclamando Pô Que droga Velho Você tá reclamando a tua Velho Dessa vez Os caras fizeram um bagulho Que realmente Vai ajudar Pô Você tá cabreiro Porque você vai ter que instalar O jogo de novo Cara Rapidinho Você instala outra vez Tá ligado Ah Mas a minha internet É ruim Provavelmente Você nem tá jogando Game Por conta do problema De lentidão Deixa lá baixando Saiba que quando você Jogar de novo O negócio vai tá Tinindo Vai tá lindo É como eu falei Isso é o que eu entendi É o que eles estão Dizendo aqui Na próxima semana Quando isso Realmente Vira tona Quando isso Se transformar Em uma verdade Mesmo Eu vou tá fazendo Um outro vídeo Vou tá falando Pra vocês Vamos fazer Alguns testes Vou até gravar Alguns loadings Agora antes da atualização E depois Colocar lado a lado Com a atualização Aqui no PC Pra gente ver A diferença Que isso trouxe O tamanho dos arquivos E se você tem Qualquer dúvida Disso Comenta aqui Se eu puder Te ajudar Se eu puder Se eu souber Responder Eu vou responder Se não A gente vai esperar Junto E vamos descobrir Beleza Pessoal Não se esqueçam De seguir o livro Nas redes sociais Deixa o seu comentário Aqui Os links Todos Na descrição E hoje Tem TGA Eu vejo Você lá Lembrando Lembrando Que se eu não Tiver enganado Hoje Tem o último Lote De Playstation 5 Nas lojas Amazon Americanas E tal Fica ligado Eu vou deixar Um link Aqui embaixo Também Pra você Já deixar A página Prontinha Porque vocês Sabem né Mano Que quando eles Abrem lote É questão de 5 10 15 minutos No máximo Acaba Então Clica no link Que eu vou deixar No comentário Fixado E na descrição Também Deixa aberto Aí Hoje de tarde Não sei o horário Certo ainda Mas eu vou estar avisando Lá no Twitter Eu vou estar avisando Principalmente no Instagram Nos stories Fica de olho Você não pode perder Essa oportunidade Último lote do ano Você pode começar O ano de 2022 Com o console novo Da geração Beleza pessoal? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.